E quanto for metade é nada bom Eu quero o mundo, eu quero o mundo Eu quero a justiça, ou no peace Eu fiz o que eu fiz, meu plano azul pra subir Meu blueprint, don't beat Ou no peace, don't vence Ou não tem, discurso pra nenhum rapper Mas ser nonsense, ela é o melhor sem contest Isso nunca aconteceu Eu vou apagar os olhos e os clipes e vocês não viram Porra nenhuma Uma pedítilão, amigão Ai, o cara solou, velho Vem no en-en-en-en-en-en O cara de porra Eu tô em guerra, moleque Cala a boca Eu tô mais-star, não, não Eu tô mais-star, velho, vai morrer Eu tô chegando, calma vida Eu tô chegando, vem pra mim, porra Filha da porra Vem pra cá, vem pra cá Meu deus, Gragolandia do céu GRAGOLANTIA CARALHO CADE MEU TIME PORRA Mano, não, eu to pegando doença de mundo em essa Tô começando a gritar jogando com esse campeão horrível Vou começar a dar hate, da FFA Caralho, não tenho time nessa porra Gragolandia do céu MOMENTO Meu deus! Eu esqueci, meu deus! GROGOS.... GROGOS 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 Se aprontou GROGOS GROGOS